Olha, só quem tem 49 anos de tradição pode oferecer para você o que é de melhor no ramo de pescados. A Peixaria do Rock é assim. Aqui no Boa Vista, quem mora aqui já conhece, inclusive eu recomendo para você ir de casa, meu pai já comprava peixe aqui, e aqui você vai encontrar peixes fresquinhos. Sim, porque é peixe de praia. Todos os dias você encontra peixe fresquinhos aqui na Peixaria do Rock. Vai encontrar bolinho de bacalhau, casquinha de siri, enfim, só delícias para você comer peixe e viver muito melhor. Vem para cá, vem para a Peixaria do Rock.